Depois desse desaforo, né, essa presepada lá, cachorro tá latindo, o cachorro tá latindo, o cachorro tá latindo, o cachorro tá latindo, vamos ver, que hora vai parar, vai parar, vai parar, se é que vai parar. Vamos acertar os três pontos. Essa é a bônus. Sucesso total. O que a gente ganha de brinche? Além de ter seu mavecão reformado, o Wagner tinha um sonho de ter... Além de ter seu mavecão reformado, o Wagner tinha um sonho de se tornar profissional, 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 profissional. Eita, não é, velho. Não sei se é parte 2, parte 3. Parque 3, né, parque... Ai, caraca, velho! Caraca! A gente bem sabe que Torre de Babel foi um sucesso, né? Que susto, bicho! Caiu o quadro, velho! Caraca! Caraca, bicho! Caraca, bicho! Ah, depois eu coloco... Ela não foca, bicho! Não foca? Oh, foca aqui! Caraca, bicho! Caraca, bicho! Será que... Minha cabeça não é uma cabeça... Não tá focando... Não focando... Já que a gente tá falando de gafe, de presa... Não tem nenhum cícero aqui, não. Estarão no vídeo de hoje, então se acomoda, que o vídeo tá sensacional, então bora lá. Não, ficou muito... Oi, ainda... Não. Não consegue, né? No vídeo de hoje vamos relembrar as maiores tetas entre... Oi? Não é tetas, é tretas. Tretas, tretas. Não tem teta, tá? Esquece teta. Tá focado? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal 90 falando da... Ué? Pronto! Aproveitou, irmão! Tá vendo? Deixa a santa de saltar lá! Solta, peraí! O problema é meu! Deixa eu ver a santa! Perdi a santa! Não dá! Ué? O cara vocês conhecem, né? Um baita vocalista, compositor, multi-instrumentista, um dos maiores showman que já existiram. Existiram, não. Nunca tá vi... Já existe, né? O cara bugou a minha língua. E tem beijo que aconteceu, mas não devia. Vai, filho. Papai tá gravando. Ai, cuidado, filho. Espera um pouquinho, papai terminar de gravar. Volta mais... Um, dois, três, quatro, cinco minutos. Sim, temos muito tempo. Ah, essa aqui? Só... Só uma pausa aí. Comendo, dá o ar que calor desse. Diminuir, né? Pode? Pode. Em 2008, ele recebeu uma proposta para ir para o SBT. Como são? Ah, cachorro. Cachorro, cachorro, cachorro. Não faz sentido. A sorte é ter uns amigos para ajudar. Tipo, a Palmeirinha. Ah, não. A Palmeirinha. A gente se divertiu, né? Muito legal. Gente, um beijo. Beijo, tchau, gente. Valeu. Boa. Foi legal. Foi divertido. Fala, galera do canal Noventa Shorts. Eu sou o Noj, do canal Noventa. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Inscreva-se no canal e compartilhe com os seus amigos. Combinado? Noj aqui. Foi. Valeu.